O que? O FM WhatsApp atualizou de novo em dentro de dois dias? Duas vezes? Ah, não brinca! Confira esse vídeo, veja a nova atualização do FM WhatsApp. Vamos lá galera! Antes de começar, quero te falar dos nossos parceiros, canais Ligia, Faria Tech, Blind Tech, Acessibilidade Brasil, Victor Inácio, Acessibilidade, Canal Espaço do APK e Programa, Letícia Santos, Acessibilidade Todo Dia e site www.nitrox027.com.br. Agora, vamos para o vídeo! Fala galerinha, como é que vocês estão? Vocês estão tranquilos? Palma de mar da conta, né? Pois é, como eu estava falando aí, em menos de dois dias aí basicamente, o FM WhatsApp atualizou pela segunda vez aí, dessa vez trouxe mais melhorias, várias correções de bug, que na versão 8.30 estava com alguns bugs aí, foi relatado ao desenvolvedor e ele logo tratou aí de corrigir esses bugs. Então, acabou de sair agora por volta de 5 horas. 18 horas e 28 minutos, área de notificação. A atualização semáforo, semáforo. Hashtag foa do WhatsApp V831. Calendário de várias páginas 11 de maio de 2020. Base 2, 20.123. Opção, exclusiva para separar tétis grupos de conversas em duas telas. Diamante pequeno, adicionado, deslize a linha de bate-papo na tela inicial para ver ações rápidas. Diamante pequeno, adicionado, use a nova UI de impressão digital do WhatsApp. Diamante pequeno, adicionado, opção de estilo de barra inferior para Home UI. Diamante pequeno, adicionado, modo escuro para WhatsApp e iOS. Diamante pequeno, adicionado, baixe variantes emoji de iOS. Diamante pequeno, adicionado, opção para usar a variante de emoji do sistema telefônico para WhatsApp. Diamante pequeno, melhoria, reduz ao tamanho do APK para 33 MB. Diamante pequeno, melhoria, desempenho e velocidade. Diamante pequeno, fixo, fotos de pessoas são mostradas incorretamente no estilo de status do Instagram. Diamante pequeno, fixo, texto de status que não aparece às vezes ao responder ao status. Diamante pequeno, fixo, ícones da barra de ferramentas mudando para branco aleatoriamente. Diamante pequeno, fixo, IODM server não carregando. Diamante pequeno, fixo, linha preta ao rolar quando o estilo de status do Instagram está ativado. Diamante pequeno, outras melhorias e correções. Diamante pequeno, estrela brilhante mais recursos e melhorias. Estrela brilhante, clipe de papel download e detalhes. Clipe de papel, dedo para baixo, pele clara. http dois pontos barra barra voa de mods.com. Bom pessoal, essas foram as melhorias que vem no FM e as correções de bugs. Agora foi para 8.31. Ok? Estarei deixando na descrição a versão primária e a versão secundária para quem quiser baixar. Ok? Acabou de sair agora. é acabei de baixar estou trazendo para vocês as correções as melhorias e é isso aí pessoal por isso que eu falo para vocês se inscreve no canal que aqui você vai receber as notificações em primeira mão é primeira mão mesmo é isso aí galera e dessa vez eu não trago tutorial né porque já teve aí né o tutorial das configurações também vou deixar no na descrição o link para você está configurando ele corretamente esse essa aqui é só para corrigir os bugs e falando sobre as novidades ok é isso aí deixe seu like comenta aí é isso aí pessoal até mais até um próximo vídeo